Música Garota carioca, swing sangue bom 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 Dá gosto de ver a inteligência Carioca show buscando sucessos brasileiros em Las Vegas Foi diretamente para o esporte e encontrou ele Brasileiro, 27 anos, nascido em Mato Grosso do Sul Onde é conhecido como Ciborgue O nome de Damedo, mas na verdade Por trás de toda essa monstruosa força Ele diz que ama a vida, curte tudo ao extremo Adora viajar, ama seus amigos Tem a família mais linda do mundo E seu maior vício, claro, o esporte Seu incondicional ídolo já está gravado e registrado Deus E por isso que ele não se cansa de dizer Sou a força e a coragem de Deus Carioca show apresenta Roberto Abreu 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 Estamos aqui com o campeão absoluto E vai dizer pra mim qual é a emoção De ganhar aqui em Las Vegas Pô, primeira vez que eu tô lutando aqui Acabei de vir pra cá Pros Estados Unidos, né, tá três semanas aqui só Já fui campeão continental Duas semanas atrás Cheguei aqui em Las Vegas agora, pô, já é um negócio Muito bacana, né, que tem todo um status Você fala, pô, vou lutar em Las Vegas Ainda mais vim aqui num campeonato de tamanho importância Como esse, conseguir sagrar campeão absoluto Aí foi um negócio Bom, o dia encheu o coração, né Vim aqui, pô, trazer nossa bandeira e botar no lugar mais alto Do pódio E me fala, adrenalina, como fica? A adrenalina, na verdade, não tem mais, né Tô habituado já A competir já Nos jiu-jitsu, tem todos os títulos do jiu-jitsu, já tem Agora vim pra cá, grappling É um esporte que tá crescendo muito aqui nos Estados Unidos É uma febre aqui, né, que é um estilo de jiu-jitsu Sem kimono Mas muito bacana, bacana tá aqui Encontrar alguns amigos aqui do jiu-jitsu Lá do Brasil que tão aqui, tão se dando bem E ver, né, como que tá crescendo, como é bonito Hoje tiveram, pô, tinha tanta criança lutando igual gente grande aqui Que é um negócio muito bacana Bacana o negócio, que veio lá do Brasil Tá fazendo bonito aqui nos Estados Unidos E a sua equipe tá aqui em Las Vegas? Você tem uma equipe, tem uma academia aqui? Não, 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 não Eu tô com o American Top Team South Beach Em South Beach, Miami É uma academia nova A gente inaugurou agora três semanas atrás Com o Daniel Valverde Com uma série de grandes professores Então a gente tá lá, fazendo um trabalho novo Estamos chegando com tudo Já estamos chegando, levando o campeonato É isso aí Vai ter mundial agora daqui duas semanas Se Deus quiser, vamos chegar com tudo lá pra ganhar o mundial também Uau, e não pensa vir pra Las Vegas? Penso, penso, penso Vim aqui papar tudo Vim aqui competir e voltar pra amanhã Amanhã é meu Rio de Janeiro americano, né Pô, muita praia, calor Cheguei aqui ontem, lá um solão danado Cheguei aqui ontem Friaca, pô, deu até febre ontem em mim Fiquei com febre, tive que botar joelho Gelo no joelho a noite inteira Graças a Deus, Deus me recompensou aqui Eu sempre digo que eu sou Eu sou a força e a coragem dele Eu tenho tatuado aqui, ó Olha lá Sua força e a coragem de Deus Ele mais uma vez me abençoou E vai te abençoar sempre Gente, mais um sucesso brasileiro em Las Vegas Garota Carioca, swing sangue bom Garota Carioca, swing sangue bom Dá gosto de ver a inteligência Mãe middle pra amanhã Mãe near...